Nós temos o GATITO! Bem vindos a mais um episódio de programa Ídolos Foi muito bom a sua música, passou Lembra do Ídolos? Eu amava o Ídolos Lembro Como que você não me percebeu? Eu tenho a música Ídolos no meu computador É verdade, trilha sonora do Ídolos Eu usei em algum vídeo, eu não lembro qual Quem que era o seu preferido? Eu não faço ideia Jurado do Ídolos Eu gostava da música Você não gostava dos jurados? Oi? Você não gostava dos jurados? Eu não sei quem que era Porra, o Miranda O João Gordo não era um jurado de vez em quando? Não Então o Ídolos do SBT O Ídolos original Esse que você tá falando é o Ídolos Chipudem Porra É, o Ídolos normal era o Arnaldo Sacomane O Miranda Assis E o... Puta, vou ficar devendo o nome do outro que eu esqueci O melhor? É o... Eu esqueci mesmo É o Bonzinho lá O Bonzinho? O Bonzinho O pessoal falava que ele era gay É? Não sei se é gay Falando em gay Oi, tô aqui Você falou do... 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 É! Comentei com você? Eu não sabia. Eu não comentei com você, então? Acho que não. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é o maior Tronface do universo. Por quê? Sem maldade. Porque ele é... Tipo, é o Jim Carrey, né? Correto. Aí na capa do filme, no Netflix, pelo menos, é ele e o Rodrigo Santoro, né? E aquele outro rapaz que faz o Obi-Wan do Star Wars, sabe? Sei, sei. Aí, tipo, tá os três super felizes, com o céu mega azul atrás dele. Nossa, que comédia da hora. Deu brasileiro ainda por cima. Que da hora, né? Vou ver. Aí o pai vai lá, aluga o filme pra assistir com a família inteira, né? Gostoso demais. E aí chega... As primeiras cenas, é ele... É o Jim Carrey com a família dele e tal. Aí a gente percebe, ah, ele não tá bem com a esposa dele e tal, não sei o que tem. Aí quando corta essa cena, é direto, sem zoeira, é direto uma cena de um cara de quatro com o Jim Carrey atrás, sentando a peroba nele. Ai, aí o Jim Carrey fala eu vou gozar, eu vou gozar! Ah! Não, sem zoeira. É assim mesmo, exatamente. Agora eu quero ver filme. Aí... Já é meu filme preferido. Mas onde tá essa porra? Aí... Você vai morrer, eu afogado. É verdade. Calma, então... Tá aqui dentro. Tá acabando o seu oxigênio? Não. Tá aqui em algum lugar. Tá... Ah... Tá assim, ó. Tá acabando. É, agora tá acabando. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Deu bom. Então, aí... Depois dessa cena... Aí, tipo, beleza. Tem essa cena. Aí se a família ainda decidir continuar assistindo depois dessa cena e não levar as crianças pro quarto e não dormir... A próxima cena... Tipo, mais pra frente, quando ele conhece o carinho que faz o Obi-Wan e tudo mais... É... Tem uma cena que ele tá no barco assim com o cara e o Jim Carrey tá deitadinho, né? Tipo assim, no barco. Com os braços escorados no sofá e tudo mais. Correto. Aí, do nada, o personagem... O ator do Obi-Wan, ele levanta assim entre as pernas do Jim Carrey, sabe? A cabeça, assim... Com a boca fechada, cheio de coisa. Aí ele gospe, assim, no mar. Aí ele fala... Pô, amor, você não vai engolir? Aí... Melhor filme de todos. Caralho, eu vou morrer agora. Vai morrer. Vou morrer true. Esconde dentro da cartaz. Vou morrer true mesmo. Tô falando de besteira e morri. É, ó. Você viu? Ah lá. Ah lá. Bucetão pro alto. Caralho. Puta filme, eu vou assistir assim que possível. Esse filme... Nossa, é um troll do ano, esse filme, na verdade. É o golpista do ano, não. É o troll do ano. Porque eu não vejo ruim o filme ser assim, sabe? Não é problema nenhum. Foda-se. É engraçado. Se enche quem quiser e dane-se, saca? Onde tá essa porra? Tá... O lugar? O problema desse filme é que a capa é muito cara de comédia, sabe? Aham. Não, mas é uma comédia, não é? Não é, é dramático. É dramático? É dramático, é drama. Fô louco. É. É em algum lugar essa porra, eu não tô achando. Plum, plum. O que você precisa encontrar? É os cristalzinhos lá, igual do Knuckles. Ah, tá. Chatura do caralho. É as fases que mais... O jeito que ela nada, que mongolzou, né? É, eu tenho que ficar apertando pra barzinho. Caralho, eu não consigo ficar embaixo da água por muito tempo. Isso que rito. Você achou? Não. Lá pra baixo não tem como ir, né? Então, eu tô procurando. É, tá aqui perto. Não tem como ir, né? Só falta um. Aqui, ó. Eu acho que tá aqui em cima de mim. Puta, mas essa fase é um porra. Que horrível. Nossa, muito ruim. Dá uma sensação de morte mesmo que eu tô tendo. De sensação de morte. É, sensação ruim. Como é que entra ali? De ver ela querendo subir pra cima, tem uma pedra, ela não consegue. Ah, né? Fica agoniado. Verdade. Então, olha o sol através da parede. Olha. Olha que jogaço, hein? Sol através da parede. É mole? Bonito demais, né? Pegou tudo? Não, não tem nada. Eu tô só tentando. Eu não tô entendendo nada, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Essa fase é... Ah, não. Sai fora. Essa fase é bem fugida, na real. As fases dela é pior que as das Nuffles. Aham. Tipo, porque eu não vou demorar nos outros, eu vou demorar o dobro nessas daqui. Vem cá, preciso pegar o C. Não. Porra. Vai morrer. Já volta pra cima. Sensação de morte. Ó, não dá uma sensação ruim? Olha que... Mongol. Ela nada escrota assim mesmo, ou é você que tá nadando escrota? Ela nada escrota. Nadar escrota. Nadar escrota. Então, o lance desse filme do golpista do ano, não sei nem porque tem esse nome, na real. Porque ele não faz muito golpe. Ele faz um pouco, na verdade. Só que o Manny dele, é que ele conhece o namoradinho dele, o Jim Carrey, com esse namoradinho dele na prisão. Aham. E na prisão, ele é o rei do crime lá na prisão. Namorado ou Jim Carrey? Não, ou Jim Carrey. Ele consegue cigarro pros caras, ele consegue segurança, ele consegue tudo. O melhor quarto, tudo. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Ah, não. Tem como. Ah, tem aqui. Boa, deu bem. Boa, deu bom. Deus é grande demais. Aqui que tá. Aqui dentro, em algum lugar. Só pode. Aqui. Aí, caceta. Caralho. A Xox. Xox. Olha o escudo do Capitão América. Por que que serve isso? Então, aí ele tá na cadeia e ele consegue tudo. Aí não revela por que que ele consegue todas as coisas. Aí lá por metade, lá por perto do final do filme, revela. Não, mas você vai contar? Ah, é spoiler, spoilerzão. É engraçado. Quer assistir? Eu quero. Tá vendo? Não, não, mas conta, conta. Pode contar. Tá bom. Ele consegue as coisas tudo na cadeia porque ele fazia boquete pra todo mundo. Ah, eu imaginei que fosse isso. Eu imaginei que fosse isso. Ele é a putinha do presídio, por isso que ele consegue tudo. Ah, eu imaginei. É o Jim Carrey, cara. Não, mas é assim que você consegue as coisas. Tem um jeito diferente? É, então, é. E conseguir as coisas que não sejam assim? Pô, eu faço isso desde os meus sete dias de idade. Tem calo no céu da minha boca que não sarou até hoje. Tem wi-fi aí, ó. É, você viu? Falou que eu tô num lugar alto agora, é isso? É, vou lá. Embaixo d'água? Não, é. Caralho, a tartaruga é a tartaruga do mestre Kami, né? É, ó, você conhece, nem gosta. Ah, sai fora, eu sou otaku, né? Cai fora o otaku fedido. Eu adoro esse meme. Porra, eu não consigo subir essa bosta faz. A cara da estáltua. Não se diz estáltua, se diz estátua. E o que eu disse? Estáltua. Como é? Estátua. Como eu disse? Amo Chaves. Chaves, forte abraço se você estiver assistindo. Chaves. Só falta mais uma? Só falta mais uma. Não tá lá? Não tá lá onde eu for. Será que não? É, eu dei uma voadinha do lugarzinho e não deu. Ah, tá aqui. Ali, ó. Ah, o negócio apita quando tá perto? É. Ah, eu pensei que esse apita era de quando você tava morrendo. Ah, não. Ah, é que tá perto do golpe. Tem que descer aqui. Aí, peguei. I got it. Olha que peitão gostoso. Eu fico inconformado. Passa. Na orelha dela deu ruim, eu acho. Nossa senhora, eu queria chegar na teta dela e fazer assim. Ia ser muito legal. Sônio. Deveria aparecer os inimigos aí também, né? É. Sônio do horror. Não é o Sônio que tá fazendo as coisas. É o Sônio. 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 Ah lá, agora é o Robotnik. Eu jogava muito o joguinho do Sônio quando eu era pequeno, viu? Pegar anelzinho. De pegar anel. Correr rapidinho, viu? Era uma beleza. Correr rapidinho. Ó o Robotnik. Safado demais. Demais. Ai, que biscoiteiro. O que que falta? Não, já foi. Puta, caiu na bosta. Achei que o pulo ia dar. Caiu no troço. Os Joraxes Brothers aqui que eles não voam. Tem que pegar os itens pra eles voarem. É verdade. Tem os voáveis. Eu queria andar com o Robotnik. Andar com o Robotnik. Sem essa máquina. Ah. Tem um jogo que anda com o Robotnik sem a máquina? Tem que ir no... Cuidado o chau. Dos bichinhos. Capture o chau. Chau, chau, chau. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua. Vou fazer hack. Hack, hack? Hack pra tirar a nave dele aí só. Putz. Ah, até tem, né? A molecada é louca. É, faz tudo quanto é coisa. Põe o Sonic no Mario 64, o Mario no Sonic. É, os caras botaram o elefante no GTA V. É. Mod de elefante. Se você consegue botar o elefante no GTA, só faz qualquer coisa. Por que que ele disse que você é a baleia no GTA? É, né? É, isso sim. O LH leva um carrinho. Dirigindo. Gigantesca, assim. Muito foda. Quando você é o gato, esse é o maior pequenininho, daí sai dando soco nas pessoas. Ah, tem? Do gato ou do... Ah, você pode ser qualquer shark que existe no jogo. Que legal. E tem como fazer, jogar isso aí pelo videogame? Ou tem que ser no computador? Ah, eu não sei. Mas do Play 3 não tem muito animal, né? De qualquer jeito. Não, do Play 4. É, eu não tenho certeza, não. Não sei se é mod de PC ou se dá pra levar o mod pro videogame, sabe? Meu sonho. Quero fazer isso. Eu não sei porque eu não tenho, né? Então... O GTA 5? O Play 4. Ah, eu tenho. Ou o One. Ha, 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 ha. Olha aí, ó. Imagina só. Puta que pariu. E agora? Volta desde o começo? Ah não, desde o checkpoint. Ah, porra, viu? E no próximo episódio, o que a gente será? Bebendo porra no cu do mendigo. Caralho. Ô, louco, hein? Peguei pesado.